Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. Todos os últimos prefeitos eleitos de Porto Alegre passaram antes por Brasília. Uma boa passagem por Brasília sempre conferem ao bom político a experiência e o conhecimento necessários para governar. A imagem mais marcante de Brasília, a posse de Lula, em 2003. Lá se vão dez anos. Foi um momento espetacular, de alegria e encantamento. A esperança venceu o medo. Naquela época, eu nem imaginava que voltaria a Brasília quatro anos depois como deputada federal. O dever de um deputado é fazer projetos de lei para melhorar a vida das pessoas. Manuela incluiu no Plano Nacional da Educação o direito a creche e pré-escola para crianças com até cinco anos. Fez o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. E o projeto de lei da área protegida, que aumenta a pena para crimes próximos a escolas e hospitais. Por isso, Manuela acaba de ser escolhida pela quarta vez como uma das melhores parlamentares do país. Quem foi uma grande deputada tem tudo para ser uma grande prefeita. Ela sempre parecia uma pessoa preocupada em consertar as coisas que ela denunciava como erradas. Ela tem capacidade de mobilizar a inteligência sem qualquer tipo de preconceito ou estigma. Manuela Dávila ajudará Porto Alegre a se preparar cada vez mais para a Copa do Mundo de 2014. Fazer a nova política é honrar os votos que se recebe. Como deputada, trabalhei muito para isso, somando diferenças para construir a igualdade. Tive a honra de coordenar uma bancada gaúcha composta por políticos do que late dos senadores Pedro Simón, Ana Amélia e Paulo Paim. Juntos, conseguimos mais de 380 milhões em emendas para o Rio Grande. Em seis anos, apresentei vários projetos de lei para mudar a vida das pessoas, como aquele que institui a igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam a mesma função. É essa experiência de uma política renovada que quero levar para a Prefeitura. O governo federal, através de diversos programas, disponibiliza verbas para prefeituras desenvolverem projetos sociais em muitas áreas. Mas a Prefeitura de Porto Alegre não aproveita isso porque não tem bons projetos. E isso não pode continuar. Um prefeito pode conseguir em Brasília muito para a sua cidade. Precisa ter iniciativa, bons projetos e saber aonde ir. Existem programas em vários ministérios, com recursos que vão direto para as prefeituras. Depois de seis anos em Brasília, eu conheço esses caminhos. E como prefeita, vou trabalhar para Porto Alegre não perder um só real de recursos, que pode e precisa conquistar. Uma cidade inteligente faz tudo o que estiver ao seu alcance para promover a igualdade. Bairros populares poderiam ter academias da saúde. Com um bom projeto, tem dinheiro do Ministério da Saúde para fazer. Por que Porto Alegre tem emergências lotadas e apenas uma UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas? Dinheiro tem. Falta um bom projeto. Existem verbas para até dobrar o número de vagas gratuitas na educação infantil. Com o pró-infância, o governo federal constrói o prédio e a prefeitura põe para funcionar. Chegou a hora da saúde, da educação, da igualdade. Chegou a hora de Manuela. Viu quanta coisa um prefeito pode conseguir para a cidade quando tem bons projetos? Essas medidas estão no programa de governo da Manuela. Saiba mais nos comitês, nas redes e nas ruas. Fazer uma nova política é saber ouvir e aprender. Aqui em Brasília, trabalhando ao lado de Lula, aprendi que é possível fazer desenvolvimento e justiça social ao mesmo tempo. Por isso, como prefeita, sei que posso concluir as obras de concreto, mas também cuidar das pessoas. Fui vice-líder do governo no Congresso Nacional. É essa experiência que vou levar para a prefeitura, buscando nos técnicos competentes que existem em Porto Alegre, as soluções para os problemas das nossas pessoas. Manu, 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 Manuela, chegou a inovação, chegou a hora dela. Manu, 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 Manuela, chegou a igualdade, chegou a hora dela. Manu, 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 Manuela, agora é meia cinco, prefeita Manuela. Chegou a hora da primeira prefeita de Porto Alegre, Manu, Manu. Nós temos projeto para inovação e para construir igualdade, nós temos lado, que é o povo de Porto Alegre, e eu tenho a honra de liderar esse processo com cada um e cada uma de vocês ao meu lado. Boa luta! É amanhã, comício da Manuela na Zona Leste, Praça Darcia Zambuja. Participe!